Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. No estudo do programa Evangelho e Vida, nós vamos falar da lição de Zaqueu, nós vamos falar sobre arrependimento e reparação, abordando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, o seu item 4, que é Jesus em casa de Zaqueu. O evangelista Lucas, no capítulo 19 dos versículos de 1 a 10, é que nos narra esse encontro de Jesus com Zaqueu. Então, nós vamos ler esta passagem. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Vamos aqui fazer uma parada para dizer o que era um publicano. O publicano era um homem, naquela época em Roma, que era responsável por cobrar os impostos. Então, ele era o cobrador dos impostos e não era uma pessoa bem vista pelo povo. Então, Zaqueu era um publicano. Mas ele era muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, que é uma espécie de uma árvore, que também é baixa, para ver por quanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e, vendo-o, disse-lhe, Zaqueu, dá-te pressa em descer, por quanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com quatro tantos. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Nós vamos, então, agora, conversar um pouquinho a respeito desta passagem e a respeito de Zaqueu. O que acontecia com Zaqueu? Então, nós vamos aproveitar algumas informações do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma de Andrei Moreira e o Espírito Dias da Cruz. Há um capítulo, neste livro, que fala Zaqueu, arrependimento e reparação. E aí, Andrei Moreira diz o seguinte para nós. Zaqueu era um filho de Deus, momentaneamente iludido pela necessidade de posse e de poder. Havia enriquecido ilicitamente, aproveitando-se do cargo de chefe dos publicanos, os cobradores de impostos da época. Então, a gente começa a imaginar ele como cobrador de imposto, ele sempre sobretaxava aquilo que as pessoas diziam. E por isso, então, ele era, como aqui nós já vamos entender, ele era mal visto. Mas por que ele fazia isto? Porque ele estava iludido pela necessidade de posse e de poder. Isaqueu, ele, no fundo, no fundo, ele se acreditava pequeno. E quando ele ouviu falar que Jesus estava de passagem, sua alma moveu-se de íntima curiosidade. Correu a subir em um sicômoro bravo, uma espécie de figueira, sem de ver Jesus. Ele não era apenas baixo em estatura, sua era a baixeza moral. Então, a baixeza dele, no caso, era realmente a moral. E Isaqueu encontrava-se imerso no complexo de culpas perante os agravos à lei divina que a sua consciência acusava. Ele era um homem rico, porém perturbado em sua intimidade pela multidão dos fantasmas de suas afrontas ao direito do semelhante. Ele tinha posses, mas certamente não tinha paz. Possuía muito, mas era pouco. Por isso, então, quando o cego Bartimeu vem conversar com ele, dizendo que Jesus ia passar naquela região, ele, então, começa a sentir no interior dele esta revolução. E nós vemos também no livro Ressurreição e Vida pelo Espírito Leão Tolstói, da dona Ivone do Amaral Pereira, o primeiro capítulo que é sobre o reino de Deus e é quando Leão Tolstói encontra, no plano espiritual, um encontro de Isaqueu com alguns dos seus tutelados. E ele está ali dando uma aula para eles. E ele vai e se aproxima desse grupo e vai ver o que Isaqueu está falando para esse grupo. E, na verdade, Isaqueu está contando como é que foi a vida dele, a transformação da vida dele a partir do encontro com Jesus. E ele diz para esses rapazes que estavam junto com ele, ele diz o seguinte, que o mestre compreendeu as suas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Quer dizer, ele conta que Jesus percebe que tinha isso no íntimo de Isaqueu. Apesar de, como a Darcy falou, as suas questões morais, a sua baixeza moral, mas Jesus percebe dentro dele esse lugarzinho para ser bom e praticar o bem. Mas, ô Márcia, eu fico aqui imaginando, né? Quando Jesus olhou para Isaqueu, em realidade, ele não viu o publicano. Ele viu aquele espírito que precisava daquele encontro para dar uma outra direção à sua vida, né? Exatamente. E o próprio Isaqueu nos diz isso, dizendo que Jesus penetrou com a sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral. Contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarasse as ações, e conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. A partir deste encontro, Isaqueu nunca mais esqueceu Jesus. E ele ficou inconsolável a partir do momento do sacrifício de Jesus, né? E ele fica inconsolável pela sua ausência, e se sentindo no vazio interior, ele chama aqui de aterrador. E ele diz também para a gente, neste capítulo, que o recurso que ele encontrou para não se desesperar frente à saudade imensa que ele sentia de Jesus, ele vai e ele começa a ficar junto dos discípulos para poder ouvir falar de Jesus. Então ele ia junto às pregações de Pedro e dos demais para poder ouvir falar de Jesus, para ele poder matar aquela saudade imensa do mestre. E aí, então, ele vai começar a relatar tudo aquilo que aconteceu na sua vida, aquele grande encontro, aquele jantar na casa dele, que foi assim um momento especial em que ele reúne sua família, reúne os empregados, e ele fica ali naquela posição prostrado diante da figura majestosa do mestre, né? E ele, ao ouvir o mestre percebê-lo em sua casa, ele faz aquele momento de arrependimento, né? Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu cobrei a mais, né? Eu sobretaxei, e agora o que eu posso fazer? Então ele fez esse movimento de arrependimento, não é, Márcia? Exatamente. E buscando, assim, um momento para reparar. A gente fica imaginando o que é nós estarmos, assim, de frente para Jesus. Foi isso que aconteceu com o Zaquio. E o Andrei também, né, no livro Cura e Autocura, ele fala, complementando o que Darcy está colocando, que esse encontro com Jesus, mas, acima de tudo, o encontro com ele mesmo, a necessidade de se autoconhecer. saber as suas questões morais, como é que ele vai lidar com isso, e como é que ele vai fazer esse movimento de mudança. Ele começa com as questões materiais, né, Darcy? Fazendo a mudança na vida dele, com o valor que ele dava às questões materiais, mas o mais importante de tudo é essa mudança de atitude. Só que com a morte de Jesus, com a desencarnação de Jesus, ele fica meio que desesperado. sem chão. E ele diz aqui que ele, ele fica, então, muito magoado, porque ele acha que também os discípulos não o escutavam, e ele achava que eles não os escutavam, porque ele era um publicano. E depois ele vê que ele estava totalmente errado, que não era isso que acontecia. Então, ele fica, ele vai e se recolhe àquela mágoa imensa. Mas ele diz aqui pra gente, no livro Ressurreição e Vida, Eu nunca deixei de seguir discretamente os apóstolos, orando para que não tardasse o socorro a via fortalecer a minha fé e a esperança que eu depositava naquele reino de Deus que havia de vir, reino cujas leis me fora dado entrever, do verbo e das ações do próprio Messias, esperado pelos homens de Israel. Então, ele diz bem claro assim, Eu recolhi-me, mas eu não desanimei. Estamos apresentando Evangelho e Vida. Então, Zaqueu vai dizendo que ele não desanimou. E ele vai continuar acompanhando os discípulos de Jesus, mas vai acontecer uma coisa muito importante na vida dele, que é justamente o encontro com uma figura muito falada naquela época, que era Paulo. Mas antes da gente falar a respeito de Paulo, é interessante que a gente volte ao título do nosso estudo de hoje, que fala de arrependimento e reparação. Porque esta foi a atitude de Zaqueu. E nós encontramos lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, quando fala a respeito do Código Penal da Vida Futura, e ele ensinando o seguinte, que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. E arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então nós vamos ver na vida de Zaqueu, esse encontro com Jesus, que foi justamente o momento do arrependimento. Olha, eu cobrei, eu sobretaxei, e as viúvas que ficaram sem recursos, eu estou arrependido de tudo isto, e estando com Jesus. Então eu preciso mudar essa atitude, porque isso vem doendo dentro de mim, e eu então preciso fazer a reparação. E a reparação vai acontecer quando ele encontra com Paulo, não é, Márcia? É, nesse capítulo também do Ressurreição e Vida, ele narra esse encontro com Paulo, que ele diz para a gente que Paulo passa a ser aquele que ele segue e que passa a ser o seu orientador. E Paulo começa a falar para ele que ele tem que mudar as suas atitudes, porque até então ele ficava só ouvindo os discípulos do mestre falarem, e ficava ali cultuando as suas mágoas, as suas dores, o seu abandono de Jesus, por Jesus, que ele assim interpretava. E Paulo diz para ele que não, que a gente não tem que se limitar só à adoração. E o que o Paulo fala? Você tem que agora seguir determinadas ações, você tem que agir, se transformar, mas agir. Então se arrepender sim, e aí ele vai começar o processo de reparar. Ele já reparou as questões materiais, mas agora ele tem aquela outra reparação de atuar na vida e de fazer o bem. Então Paulo começa a traçar para ele um plano de trabalho, dar incumbências para ele, e ele fala para ele, não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. Diz para ele também que a doutrina de Jesus é afanosa por excelência, e ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para mil e uma peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu, que possuis noções da prática da beneficência, porque já havias mais ou menos praticado, antes do teu encontro com o mestre, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Então Paulo vai dizer para ele que ele tem que agir, que não adianta ficar parado na sua dor e estagnado. Emmanuel nos diz também, em Palavra de Vida Eterna, que ele diz para a gente que a nossa vida são de múltiplas circunstâncias de erros, de enganos, mas que a gente não pode parar no choro e ficar estancado, parado, chorando. Ele vai falar isso na mensagem 143 de Palavra de Vida Eterna, ao Clarão da Verdade. Então ele diz que a gente tem que agir, que a gente não pode estacionar. Então Paulo fala para ele isso, para Zaqueu, e diz para ele que nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir, que pode ser o pão, pode ser o agasalho, pode ser um bom conselho, pode ser uma divertência solidária, pode ser uma assistência moral no infortuno, ensinar o bem, a lição ao ignorante, fazer uma visita ao enfermo, um consolo ao encarcerado, a esperança àquela pessoa que está triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a gente pode oferecer trabalho, e não simplesmente só a esmola, para resgatar a dignidade daquela pessoa, podemos proteger órfãos, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, e a prece, e principalmente Paulo fala aqui, a prece rogando aos céus, bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, que somos todos nós, e o perdão àquele que nos ferem e nos querem mal, então, Zaqueu diz aqui que, de tudo isso que Paulo falou para ele, para ele agir, ele disse que de tais conselhos, ele fez então o seu lema, e a partir dali, ele começa não só a ouvir, mas ele começa a divulgar a boa nova, também entre aquela comunidade, aonde ele se inseria, então Paulo foi um grande, foi uma grande alavanca na vida de Zaqueu, e passa a ser o seu orientador. É, então vamos rever, o que aconteceu na vida de Zaqueu, ele a partir daquele grande encontro, ele começa uma trajetória de reparação, e aí Andrei Moreira diz para a gente o seguinte, que reparar, requer encarar as consequências, muitas vezes imprevistas na vida do outro, as extensões da dor, e as circunstâncias que seguiram a lesão afetiva ou material, e isso requer tempo por vezes, o tempo de algumas vidas, e aí ele vai dizendo para nós, que o importante é começar agora, buscando aqueles que foram feridos, pedindo perdão, metabolizando as experiências, e perdoando aqueles que nos ofenderam, e ele reforça o que está dito lá por Zaqueu, no Ressurreição e Vida. O primeiro passo é a oração sincera, em favor daqueles que são os merecedores da nossa melhor consideração. E a Kardec, ainda também completando com o que Darcy já tinha falado, no Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno, ela leu um dos itens, nós vamos completar com outro item, onde Kardec diz que o arrependimento pode dar-se por toda parte, e em qualquer tempo, se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então Kardec nos diz que até que os últimos vestígios da falta, que nós cometemos desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Então seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, meus queridos, na verdade não temos como fugir a questão da reparação, da expiação. Temos que nos arrepender e tocar a nossa vida, porque temos muito pela frente, não é Darcy? É isso mesmo. E não é da gente ficar chorando mágoas. Alguns de nós ficamos remoendo aquele sofrimento, e esse sofrimento, com certeza, remoendo dessa forma, ele vai gerar em nós doenças físicas, doenças mentais que surgem, porque nós, em espíritos, nós estamos assim feridos, não é? Por isso a necessidade da oração. É reconhecer, não é? Que Jesus, quando penetra o nosso ser moral, ele traz então esse acordar, acordar, no sentido de que a gente faça o nosso autoconhecimento, em que a gente se olhe como esse ser imperfeito, mas que vai melhorar. Zaqueu, ele se sentiu dessa forma, aquele ser pequenininho, aquele ser baixinho, que tinha uma série de questões morais a serem vencidas, e o que ele fez? Ele deu esse salto na vida dele. É justamente este o caminho que nós vamos procurar fazer. Então, queridos ouvintes, até o nosso próximo programa. Um bom dia, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.